Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de iniciarmos com vocês a nossa primeira turma. Já estamos na terceira turma entrando, então a coisa vai crescendo, vai ampliando. A gente já está com turmas formadas para o Rio, para Porto Alegre, para outras regiões. Eu acho que isso é legal, é importante. Quero agradecer o trabalho do professor Diogo, da professora Camila, do professor Tiago e de todos os professores que não estão aqui, a Samira, a Cíntia e todos os professores que participaram que não estão aqui hoje, por terem feito parte deste momento e estarem aqui conosco e por terem ajudado vocês a trilhar essa novidade dentro da HOF. Para alguns não era, que já faziam e queriam fazer a pós, para outros, para muitos foi uma novidade e pelo que eu conversei aqui um pouquinho com os alunos, com vocês, já estão aí planejando se diferenciarem em alguns determinados procedimentos. Às vezes não dá para fazer tudo ou para querer colocar tudo no consultório. Então realmente se diferenciar, ah, eu vou para a área de peelings, face, mais pele, ou eu vou para a parte cirúrgica, ou mais de injetáveis, aí cada um tem a sua particularidade. Estamos aqui também de portas abertas com os novos cursos, com as novidades que forem surgindo, a gente vai estar sempre aqui. Vocês como ex-alunos, agora funcionais formados, especialistas formados, vão ter sempre preferência aqui conosco na realização dos seus cursos. Então quando quiserem, ah, tem curso disso, tem curso daquilo, procurar a gente. A gente tem que ter uma bolsa especial para vocês, um desconto especial, porque é nosso, para todos os nossos alunos de Nepuga, a gente trata e lida sim. Espero que vocês tenham realmente aproveitado, como eu vi aqui de alguns, ai, nossa, a última aula, nem acredito, passou rápido. Passa rápido mesmo, quando o negócio é bom, passa rápido. Quando a coisa é ruim, é aquela coisa, nossa, não vejo a hora de acabar. Se passou rápido, é porque foi muito bom. Isso que me dá uma grande satisfação. Então quero, novamente, agradecer toda a equipe, agradecer você, agradecer a minha equipe Nepuga, de todas as áreas, que a gente tem uma equipe grande para trabalhar, para que tudo isso aconteça. Ontem cheguei aqui, as minhas estavam arrumando, eu fiquei bem feliz, com o carinho, com a atenção, vamos preparar isso, vamos fazer isso, vamos pôr a flor, sabe? Eu fiquei que bom, né? Então é uma receptividade muito bacana. E isso é gostoso, né? De ver, não só para mim, mas eu acho que com vocês, com os professores, é um carinho especial que a turma daqui tem por vocês. E vão sentir falta de vocês, que eu já ouvi falando. Nossa, agora vai começar outra turma e muda tudo aí, né? Então, é isso. E agradeço demais, realmente, a presença de vocês. Espero que a gente consiga se encontrar em outros cursos, em outros eventos, em congressos e tudo mais. Tá? E vamos comemorar, vamos brindar, né? Obrigada. Conceito! Conceito!